Abertura Abertura Descubra! 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 Boa noite. 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 Jovem! Sob! 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 Obrigado! Sob! 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 Oh! Marcelei! Peste! Peste! Calma! Bate-me o jogo! Estou a ver? Estou a ver? Estou a ver aqui? Estou a ver aqui? Demi-me o meu grafado. O meu grafado pode-o. Não, o meu grafado. Peste! Esta é a chelsea. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá! 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 Salta-te! Ganha, Nuno! Ganha, Nuno! Ganha, Nuno! Vai, Nuno! Vai, Nuno! Vai, Nuno! Ganha a bola, rápido! Nuno! Vai, Nuno! E aí E aí Aparece uma área vai lá deixa oh temos que partir lá vai vamos lá sem medo quando estamos ali olha aí olha aí olha aí cabos na linha olha a traga gente olha aí olha olha agora joga um bocadinho dentro quando é para receber quando diz que a bola está com o outro lado é que se abre quando é para ressalto joga mais dentro vamos lá Paulo o o o Let's go! Let's go! Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai! 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 Vai na frente do gajo, pá! Vamos lá, sobe lá isso! Vamos lá, sobe lá! Vamos lá, sobe lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, sobe lá! Vamos lá, sobe lá! Vamos lá, sobe lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Fala! 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 Olha! 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 Quebreu, pai! Fogo! Quebreu, pai! Vai para cima dela! Vai para cima dela! Vai para cima! Vai para cima! Vai para cima! Vai para cima! Vai para cima dela! Vai para cima dela! Vamos lá! Vamos lá! Faz hora! Com força! Aê! Vem lá! Vem lá! Vem cá! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vai! Vamos lá! Vai, costa lá! Vem! Chica mais à frente, porra! Não faz 15 metros, pai! Justa! Chica! Vamos lá! Vem! Chica! Chica mais à frente, porra! Não estão com 15 metros! Me faltar um! Ele estava louco, ele estava louco, ele estava louco, ele estava louco. Ele estava louco, ele estava louco, ele estava louco. Ele estava louco, ele estava louco. Ele estava louco, ele estava louco, ele estava louco. Ele estava louco, ele estava louco. Ele estava louco, ele estava louco, ele estava louco. Ai, não cresce, sobe. Deixe um bocadinho de novo. Cortou! Corre! Solta! Cortel, não pode? Crequemos isto num lance. Crise reforma. Tens que estar sempre a dobrar, tens que estar sempre a dobrar. Vai, vai, entreta o desce, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá. Vai, sai, vai, Tel. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Mete fora, mete fora, mete fora! Mete fora, mete fora! Mete fora, mete fora! Ei, teatro! Manor, vai fazer o lado direito de todo lado! Vai, vai, tu ficas agora aqui na esquerda, outra vez. Olha, o teatro da direita, que o teatro suba! Vai, vai! Para ir ao intelligeniro. Vá. Vai lá, vai lá. Olha, vai, vamos. E agora ali vai esforçar ali no meio quebra. Olha aí meu, espera que pegais. Ficam lá o 2. Fiquem na mesma assim como está o Telmo. Foi a mesma! Isso! Isso! Sobe, sobe! Sobe! Vamos lá! Não olha para ele, espalho! Não olha! Vamos lá! Tome! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL